A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 24, versículos 42 a 51. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, então certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando e começar a bater nos companheiros a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muitas vezes nos perguntamos a respeito dos santos. O santo que a igreja celebra hoje é Santo Agostinho, um dos grandes convertidos da história. Teve coragem de escrever um livro chamado Confissões, no qual ele descreve toda a aventura da sua vida com os malfeitos e os bem feitos de sua existência, com extrema sinceridade diante do Senhor. O santo aprende pouco a pouco a estar atento, a ser vigilante para não perder tempo. Quando alguém se converte efetivamente ao Senhor, mantém a lâmpada acesa. Mantenha essa atenção contínua, de forma que possa dar respostas ao Senhor, porque ele vem não só quando nós morrermos, mas ele vem nas várias circunstâncias, nas pessoas, nas palavras que nos são dirigidas, nas ocasiões alegres ou dolorosas que possamos experimentar. Ele vem, vem ao nosso encontro e vindo ele quer uma resposta fiel, uma resposta cheia de disponibilidade da parte de cada um de nós. A vigilância corresponde efetivamente ao desejo de vivermos seriamente como cristãos e o desejo, tenhamos a coragem de dizer uns para os outros, o desejo da santidade. Palavra de vida eterna.